E aí galera, seja bem-vindo ao canal Dug Miniaturas, eu sou o Murilo e se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe seu like, ative o sininho que vamos estar respondendo todos os comentários. No vídeo de hoje teremos recebidos, então fique com o vídeo. E aí, recebidos de hoje, temos da Dug Miniaturas de Moto, chegou aqui para a gente, vamos ver o que eles enviaram para nós, eles já enviaram três motos e agora vamos ver o que eles mandaram de novidade aqui para a gente. Vamos abrir aqui, galera que manda recebidos para nós, vou mostrar aqui para vocês ao vivo, são duas motinhos, na escala 1.18, vou botar aqui, vou mostrar aqui para vocês, são duas motos da Ducati, é, são duas motos da Ducati, na escala 1.18, Uma carenada e uma snake, se liga galera, dei miniatura de moto, vou deixar o Instagram deles aí, vocês dão uma conferida e aí ó, só produto de qualidade, mais duas motos para nossa coleção. Tamo junto? Valeu aí pelo presente e tamo junto galera. . . . . Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri